Meus amigos, vocês já pararam pra poder pensar se o novo jogo da Netherrealm for sim o Mortal Kombat, mas não for um Mortal Kombat jogo de luta como nós estamos acostumados ali, e sim uma coisa um pouquinho diferente? Pois é, meus amigos, nós tivemos aí alguns indícios há um tempinho atrás que podem reforçar um pouco essa ideia que eu vou trazer aqui pra vocês, e tivemos também um rumor que surgiu recentemente lá do 4chan, então eu já aviso logo que isso daqui tudo vai ser rumor e especulação, vocês sabem que 4chan é terra de ninguém, tanto é que nós tivemos o exemplo aí na semana passada, nós comentamos rumores aqui, eu disse pra poder não elevar a expectativa, e acabou que nós não tivemos nenhum jogo realmente revelado no The Game Awards 2021. Mas isso daqui é bastante interessante, eu quero muito saber a opinião de vocês, saudações e delícia, eu sou Caio Nobre, e vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso aqui, porque a novela do próximo jogo da Netherrealm continua, meus amigos, então já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e aproveita e poder comprar o seu energético em pó na ProPlay Energy, galera, sim, acabou a promoção especial do mês de novembro, mas vocês ainda tem o cupom de desconto de 20% aí do Meia Lua, poder comprar esse energético delicioso lá, coqueteleira, boné e muito mais que o site tem a oferecer. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, acessem lá e curtam, porque o negócio é da hora demais, rapaz. Então vamos lá, galera, o que que tá acontecendo? Antes de entrar no rumor propriamente dito aqui pra gente poder trocar uma ideia a respeito, vocês se lembram que não tem tanto tempo assim, na verdade eu nem lembro exatamente quantos meses ou quantas semanas tem isso, mas aconteceu da Netherrealm ter postado em um certo período aí pra trás, que eles estavam procurando pessoas pra poder trabalhar em um jogo ali deles, uma nova IP e tal, que não tinha relação com seus jogos de luta que eles estavam preparando, seria uma coisa nova, uma coisa diferente, vamos dizer assim. Isso deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha, porque assim, Netherrealm é uma empresa que produz jogos de luta, é o forte dos caras, temos aí Mortal Kombat, né, que é o carro-chefe da empresa, e a gente teve também o Injustice, que foi um jogo que, poxa, não fez feio também, né, o jogo é muito da hora, eu pelo menos gosto pra caramba do que eles fizeram com o negócio ali, tanto em termos de gameplay, mecânicas, personagens como eles fizeram, cada um ali, e também a história, mano, porque a história realmente é muito da hora do Injustice, e eles fizeram de uma maneira que eu achei, assim, excepcional. E aí a gente para pra poder pensar, mas caramba, o que que a Netherrealm poderia produzir em termos de jogo que não é um jogo de luta? E aí se vocês pararem pra poder pensar um pouquinho com relação ao próprio Mortal Kombat aí mesmo, acho que vocês vão ligar os pontos e pensar que o Shaolin Monks, ele não é um jogo de luta, entendeu? Ele é um jogo de ação e aventura com elementos de RPG aí, onde a gente vai evoluindo nossos personagens, vai ganhando experiência, comprando combos, habilidades, vai liberando fatalities e tudo mais. Então assim, isso casa com essa proposta de eles estarem produzindo um novo jogo. Eu lembro de terem falado sobre eles estarem fazendo algo relacionado a FPS, mas eu não tenho tanta certeza, vocês podem me corrigir nos comentários ou até complementar mesmo se realmente foi este o caso. Mas aí nós vamos para este rumor que eu quero trazer pra vocês que saiu recentemente no 4chan. Se liguem nisso daqui que eu vou mostrar pra vocês agora, eu vou lendo aqui na íntegra e depois a gente comenta um pouquinho a respeito. Netherrealm Studios está se preparando para poder entregar o seu próximo jogo. O título em questão não será um jogo de luta e o time irá usar essa ideia para o próximo Mortal Kombat, que será um jogo spin-off, um sucessor espiritual do Shaolin Monks, onde mais uma vez nós teremos aí Liu Kang e Kung Lao sendo os protagonistas. Só que desta vez nós teríamos aí Liu Kang, Deus do Fogo aparecendo, e o Great Kung Lao, que culmina no quê? Naquele final do Mortal Kombat 11 ali, onde o Liu Kang vence, ele faz aquele reset no tempo lá e acaba parando naquela linha temporal onde o Great Kung Lao ainda está vivo, entendeu? E aí eles estão partindo dessa ideia aqui pra poder comentar acerca desse Shaolin Monks, que se a gente parar pra poder pensar, até que faz sentido, cara, a gente pegar Liu Kang, Deus do Fogo ali e Great Kung Lao, e colocá-los como protagonistas aí de um novo Shaolin Monks, alguma coisa do gênero, e eles colocando também esse jogo como um possível spin-off aí. E aí eles continuam dizendo aqui o seguinte, ó, que seria mais como um soft reboot do título Shaolin Monks, a gente tá acostumado, e não exatamente uma sequência. Isso aí é lógico porque é uma dimensão diferente, né, uma linha temporal diferente. Ele terá uma história original e será considerado um prequel do primeiro jogo da série. Por enquanto, o título permanece sem nome, e eu não tenho certeza se eles irão usar o nome Shaolin Monks ou não. E aí ele termina se despedindo da galera aqui e desejando boas festas pra todos. E assim, cara, essa ideia é um tanto viajada, vou ser bem sincero aqui pra vocês, mas alguns pontos que eles mencionam aqui até que fazem bastante sentido pra eles criarem uma continuação, na verdade uma continuação não, né, um spin-off, como eles disseram aqui, do Shaolin Monks pra gente poder ter uma abordagem dessa história do Liu Kang, Deus do Fogo, com o Great Kung Lao naquela linha temporal onde ele vence o Shinsung, justamente pra gente poder ter de volta também um jogo no estilo Shaolin Monks, de ação e aventura com elementos de RPG aí que a gente tanto quer ver retornando, entendeu? Então assim, não seria exatamente um remake do Shaolin Monks como a gente espera ver aí no futuro, mas um novo jogo sim, totalmente repaginado, com mecânicas bem atuais desse tipo de gênero, trazendo os personagens que a gente já tá acostumado, que é o Liu Kang e o Great Kung Lao, obviamente com novos poderes, novas fatalidades, novos tipos de movimento, então assim, eu acho que essa ideia é foda pra caramba, por mais que ela seja bizarra como eu comentei, eu acho que faz um pouco de sentido sim, e os fãs da comunidade de Mortal Kombat, eu acredito que ficariam bem satisfeitos com isso também, rapaz. Seria um presente legal pra esses 30 anos da franquia, e como eu comentei com vocês anteriormente naquele vídeo lá, né, de qual seria o melhor Mortal Kombat eu poder comemorar esses 30 anos, eu ainda acredito que eles poderiam vir sim com o Mortal Kombat 12, sendo um jogo de luta e tudo mais, porque eles também fomentam esse cenário competitivo, entendeu, com o seu jogo de luta e tal, e visto que o Mortal Kombat 11 terminou da forma que terminou, eu acho que esse processo de um Mortal Kombat Shaolin Monks novo assim, não seria a prioridade agora, justamente porque o jogo de luta, como eu acabei de falar, ele movimenta muito o cenário competitivo pra Netherrealm, e isso quer dizer o que pra Warner principalmente, né, mais dinheiro. Então assim, eu ficaria muito contente se viesse aí um Mortal Kombat 12, e sei lá, um pouco mais pra frente, eles trouxessem pra gente um Mortal Kombat Shaolin Monks aí, nesses mods que o cara tá comentando aqui, justamente pra gente poder ter esse jogo de volta, e curtir um jogo diferente na franquia Mortal Kombat, um RPG de ação e aventura com elementos de RPG, como a gente tem comentado aqui, entendeu. É bem complicado isso acontecer, pessoal, vou ser bem sincero aqui, mas eu quis trazer essa ideia, esse leak, pra gente poder comentar, porque, imaginem só como seria da hora a gente jogar um game de Mortal Kombat, no estilo Shaolin Monks, com o Liu Kang, Deus do Fogo, e o Great Kung Lao também. Pensem só com a tecnologia que nós temos hoje disponível, Unreal Engine 5 aí chegando com força e tal, a gente fez aquele videozinho do Matrix, mostrando pra vocês o potencial desse motor gráfico aí, imaginem um novo jogo do Netherrealm, seja um Mortal Kombat 12, ou até mesmo um Shaolin Monks, nesse estilo que eles estão comentando aqui, utilizando essa engine. Meu amigo futuro, ele é bastante promissor, galera, mas agora eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo aí agora, o que vocês acham disso daqui que foi comentado, rapaz? Vocês acham que daria certo um spin-off, um sucessor espiritual do Shaolin Monks, com o Liu Kang, Deus do Fogo, e o Great Kung Lao como protagonistas? Comentem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso, se pra vocês vem a um Mortal Kombat 12 mesmo, ou alguma coisa um pouco diferente aí. Deixem aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver a indicadão de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a dedicação nos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e... Fomos, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho